Olá e aí gente, estamos para mais um ao vivo. Terminei um ao vivo agora, tinha começado aí, passou uma galera aqui, minha cachorra começou a latir e quando essa cachorra começa a latir fica difícil da gente gravar. Gente, fiz a pesquisa e essa live que vai ser semanal, tá decidida agora, vai ser semanalmente, ainda só não definir o dia, porque eu estou de férias, então fica um pouco complicado para mim ver um dia específico para fazer as lives e o horário também para deixar todo mundo alinhado aí, um dia da semana em um horário específico, tá? Mas já adianto para vocês que vai ter uma live semanal agora toda semana, eu só preciso acertar o dia para falar aqui para vocês, para vocês já deixarem anotado aí na agenda de vocês, tá? E a live vai chamar Lodete Responde, beleza? Lodete Responde, já estamos indo para a segunda live, já fiz uma, essa é a segunda, ok? Então vamos lá, queria mandar só um boa noite para todo mundo que está acompanhando eu ao vivo aqui e também para o pessoal gravado, porque essas lives vão para o YouTube, tá? Então pessoal gravado aí, um joinha, tá? Boa noite, bom dia ou boa tarde. Pode começar a fazer as perguntas, tá pessoal? Primeiro, eu não estou fazendo sobre um tema específico ainda, tá? Mas essas lives vão ser com esse intuito de pegar um tema específico e trabalhar dentro desse tema, responder as perguntas dentro desse tema, mas por enquanto vamos deixar aí aberto para fazer qualquer tipo de pergunta e o Lodete vai responder para vocês, tá bom? Antes de começar só a responder as perguntas aí, eu queria só falar para vocês de onde veio, não é um apelido na verdade, tem muita gente que me pergunta se Lodete é apelido, é meu sobrenome, na época de escola, no segundo e terceiro colegial, eu estudei com uma sala com vários alunos e tinha, se eu não me engano, mais dois Eriks, então eram três Eriks, então para identificar, para não ficar confuso, o pessoal chamava pelo sobrenome, então durante o colegial o pessoal começou a me chamar pelo sobrenome e ficou, né, então até hoje aí, o pessoal me chama bastante de Lodete, mas também atendo como Eric, que é meu primeiro nome, tá? Beleza? Então vamos responder a galera aí, vamos ver aqui se tem já alguma pergunta, tá? Vamos ver aqui, o Art Mesquita está fazendo uma pergunta, alguma dica para sombreado suave? Cara, aí é a mão, né, a mão, né, depende ali também do sume que você está usando, quanto mais diluído ele tiver, né, mais aguado que a gente fala, mais ralinho ele vai ficar, mais suave ele vai ficar, né, também tem gente que trabalha com agulha um pouco mais para dentro da biqueira, para deixar esse sombreado um pouco mais suave, eu particularmente na minha estatua não gosto, eu gosto que fica com a marca da agulha, eu acho que tem a ver com tatuagem isso, então eu gosto que fica aquela marca de agulha, né, eu não gosto que fique vermelha a tatuagem, eu gosto que fique com aspecto, né, daquela marca de agulha, tá? Vamos ver aqui, o Vitor Luiz, acho que é Luiz, Luiz, Luiz ou Luiz, não sei, né, Boa noite, mano, iniciei recentemente na tatu e tive, infelizmente, comprar um kit ruim e agora estou sem grana para investir o que fazer Cara, é, é, essa na verdade é uma preocupação, né, porque esses kits de tatu, eles não são bons, né, ele está ali, né, às vezes você quer só se aventurar, você vai lá, compra tudo que já vem nesses kits aí E na maior parte do kit, você acaba não levando para frente, né, porque às vezes a máquina não é muito boa, a fonte não é boa Então, cara, infelizmente, né, você deu um tiro que não estava, né, muito programado ali, não foi muito certo no alvo É, você vai ter que trabalhar com esses materiais que você comprou desse kit até você poder investir em outro material Mas, realmente, esse eu não indico kit de tatuagem para ninguém, eu prefiro que compre tudo separado Porque você consegue comprar exatamente o que você quer para o seu estilo de trabalho também, tá Espero ter ajudado aí, tá, Vitor? Boa noite para todo mundo, galera, quem for entrando já pode ir deixando as dúvidas, tá Que essa live vai ser semanal a partir de agora, ainda não defini um dia, tá, aqui com vocês, eu não consigo definir um dia Mas já adianto que vai ser semanal, isso já está confirmado, beleza, já está agendado na minha agenda Um dia semanal, na verdade, não é nem agendado, né, eu planejei isso, né, para 2020, fazer uma live pelo menos por semana Inclusive, essa semana eu já fiz duas, provavelmente vou fazer mais ainda, porque eu estou de férias, tá Então, pelo menos uma vez por semana eu vou estar aqui para tirar as dúvidas de todos vocês Que eu não consigo mais responder todo mundo, tá bom? Vamos lá Eu acho que a Donnelly, Inc, está fazendo uma pergunta aqui Lodete, quanto à cicatrização, qual o melhor jeito de cicatrizar a tatu após serem feitas? Um abraço, cara Seguinte, cada um tem um jeito de cuidar e cada um se adaptou, né, a explicar o cuidado para o cliente Da melhor maneira que fique bom para a pessoa ali que se adaptou, né, cuidou de um jeito, viu que deu certo O que eu passo para os meus clientes, tá O primeiro dia, depois que você fez a tatu, eu falo para a pessoa fazer a primeira sepsia Com sabonete neutro ou protex, tá Fazer a primeira sepsia, ficar uns dois minutos debaixo da água Com a tatuagem debaixo da água, eu falo, né Numa água morna para fria, tá E depois de uma hora, dá uma olhada Se tiver tudo certo com a tatua, sem qualquer tipo de secreção Não precisa lavar mais no primeiro dia Caso tenha alguma secreção ou exudato da tatua esteja saindo ainda Você lava pela segunda vez, tá Aí, a partir do segundo dia, eu peço para a pessoa lavar apenas uma vez por dia E passar a pomada cicatrizante de duas a três vezes por dia, uma camada bem fininha, tá Essa pomada cicatrizante que eu indico é a Haley, tá Não sou patrocinado, eu indico porque eu gostei, usei em mim, gostei Vendo no meu estúdio, os meus clientes têm um feedback bem positivo sobre a pomada Então, eu gosto de utilizar ela, beleza Mas é bem simples, cara O primeiro dia só lava, não passa nada Não põe plástico Segundo dia, lava só uma vez por dia E passa a pomada de duas a três vezes por dia Após o segundo dia, desculpa, tá Espero ter respondido aí, meu amigo Vamos ver aqui Eliane Legal a sua pergunta, Eliane Tudo bem, desculpa O que você acha sobre a anestesia na tatu? Eu não sou muito adepto a nenhum tipo de anestesia Mas eu não vejo problema nenhum Se a pessoa está de acordo com aquilo que ela está fazendo Então, até mesmo eu tenho um documento que a pessoa assina E se ela estiver usando algum tipo de anestesia que ela passou Antes de vir tatuar Ela vai assinar por isso Porque caso ela estiver com qualquer problema Ela se responsabiliza com esse anestesia que ela esteja usando Mas eu não indico para ninguém E nem falo para nenhum tipo de cliente meu passar algum tipo de pomada Belezinha? Inclusive, desculpa Eu até convido você para assistir o podcast Chama Podcast Tattoo Tem um episódio que está bem legal, bem interessante falando sobre isso Inclusive com uma dermatologista Então, entra lá no podcast e procura lá Chama Podcast Tattoo Que tem uma parte falando de anestesia É bem legal, você vai achar interessante esse assunto, tá bom? Vamos lá Vamos lá Tentar responder aqui Vamos ver aqui O Victor perguntando se eu já usei a X13 para trás Desculpa, gente Agora que eu vi que eu virei a câmera Foi mal Voltando Se eu já usei a X13 para trás E o que eu achei E se eu indico alguma rotativa para trás Cara, eu nunca usei a X13 Muita gente me pergunta disso Mas eu nunca usei Então não tem como te falar sobre isso Agora sobre rotativa Eu já usei a Pop E achei legal Dá para usar tanto para Fine Line Como para Bold Pintura, sombra Belezinha? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta Acho que é Ferreira 6020 Que está perguntando Boa noite Qual marca de tinta que é boa? Cara Eu uso a Everlast da Electric É uma marca muito boa Beleza? Vamos ver Vamos ver Eu acho que é Stefania Se eu não me engano Tatu Eric, você acha que existe algum tipo de preconceito Com a tatuadora? Com a tatuadora? Na verdade eu acho que não Eu acho que é um mercado Que só vem crescendo cada vez mais Hoje em dia tem até Mulheres especializadas Desculpa Em trabalhos femininos Que só atende mulher Tem mulher fazendo muito trabalho Fine Line Também Eu acho que É bem unissex a tatuagem Né? É Para qualquer tipo de barreira Então acho que não tem problema nenhum Se você estiver tendo algum problema Pode ser Da sua cabeça Ou Alguma coisa do tipo Porque Eu nunca vi nada parecido Tá? Inclusive Hoje em dia tem bastantes tatuadoras Que Que são bem renomadas aí E são referência para muita gente Beleza? Vamos ver aqui Arte Mesquita fazendo uma pergunta Costuma abrir Consume mais claro Antes? É Abrir você deve estar falando A pele, né? É Pigmentar Para abrir os poros Né? Eu não faço isso Eu acho que não tem necessidade nenhuma Né? O que eu faço É que quando eu sinto Que a pele já Já está Querendo machucar Eu dou um certo tempo De descanso Para ela Para depois voltar Naquele mesmo lugar Né? Então É mais ou menos isso Que eu acho Que você perguntou Tá? Mas É Eu acredito que seja isso Que a sua pergunta Se não for Você me fala aqui Que eu te respondo de novo Tá bom? Por que na cicatrização Algumas partes Ficam esbranquiçadas É o Rafa Tatu Que está perguntando Cara É Eu acredito que é onde você machucou Né? Quando você agride um pouco mais a pele É Ele vai Acontecer uma super cicatrização Né? Ela vai cicatrizar um pouco mais Grossa Digamos Mas Ela com o tempo É Provavelmente pode voltar Ou Também não Não volta Tá? É Quando fica bem fininho Um pouquinho esbranquiçada Ela costuma voltar Agora Quando fica branca Sem tinta por baixo Ela não volta mais Tá? Então é a aplicação Você está machucando a tatuagem Tá bom? A pergunta do Acho que é DJ Tatu Já comprou alguma máquina chinesa Aquela que vende na AliExpress? Já Inclusive funcionou muito bem Tem por incrível que pareça Eu paguei se eu não me engano Acho que 40 reais Com o frete Chegou certinho Funcionando também De acordo Só que ela Ela teve um tempo De durabilidade Ela funcionou Mais ou menos Em um meizinho Aí depois Ela Totalmente Desregulou Não consegui mexer mais nela Aí eu peguei ela Desmembrei ela Desmontei ela inteira Pintei E fiz um quadro com ela Que ficou bem legal Tá? Mas Ela funcionou Só que ela Teve uma vida útil Bem pequena Beleza? Vamos lá Barulheira, hein? Vamos lá Olha o Victor Falando do kit O equipamento do kit Está me deixando na mão Às vezes Ela para de funcionar Então, cara Esse é o problema do kit Que provavelmente Deve ser máquina chinesa E ela tem um tempo De vida útil Bem Bem pequeno Assim, né? Ela para de funcionar E você não consegue mais Arrumar ela Tá? Qual a melhor marca De agulha de traço Na sua opinião? Ó Na verdade Assim, ó Tem várias marcas Tá? É É Dione Tatuador Que perguntou Dione Tem várias marcas Mas assim A que eu mais gosto A que eu mais uso É a Whitehead Premium Tá? Inclusive Se você quiser encontrar Vende no Posca Tattoo E volta a falar Não tem patrocínio de ninguém Só para ajudar A você encontrar Esse tipo de marca Tá bom? Vamos lá Luiz Felipe Fazendo uma pergunta legal aqui Como faz para juntar Uma cor na outra Em degradê Sem ficar marca de junção? Cara Luiz Primeiro passo Treina no papel Né? Faz esse degradê Pega ali um lápis de cor No papel Na hora que você estiver Fazendo um degradê Perfeito no papel Na Tattoo Vai ficar muito mais fácil Para você Alcançar Esse nível de degradê Cara Mas É Basicamente Como se fosse uma sombra Então você aplica Né? Da onde você quer trazer Até onde você vai sumir Você começa aplicando Vem sumindo E A A parte Da outra parte Do degradê Que seria a outra tinta Tem que fazer a mesma coisa Então assim É É basicamente Como você pintar Isso no papel Pega um papel Faz um degradê De lápis de cor Sem passar o dedo Sem passar esfuminho Sem nada Se ficar muito bem feito Na Tattoo Você vai conseguir Fazer a mesma coisa Beleza? Vamos ver aqui Gente Só um minutinho Que eu estou selecionando As perguntas Tamo junto Antônio Obrigado Por seguir aí As dicas Boa noite O Ronei Rondinei Fala um pouco Sobre traço firme Cara Aí É É um pouco de habilidade Com treinamento Você tem que treinar Cara Tem que treinar no papel Todo dia Né? Perder um pouquinho Do tempo ali Perder não Investir um pouquinho Do seu tempo Né? Que for ali uns 15 20 30 minutos por dia Pra você treinar O traço no papel Quanto mais você treinar Mais firme ele vai ficar Né? Cara É óbvio Tudo que você faz De treinamento Na sua vida Vai te ajudar Pra você alcançar O nível da perfeição Tá? Então você tem que treinar Treinar e treinar Não tem segredo Né? Treinar Beleza? Valeu Ô GPA Valeu cara Obrigado Gente Eu tenho uma certa Dificuldade Eu vou aprender A mexer Tá? Um por semana Eu acho que dá Pra me aprender Ó Stefano Eu acabei De te responder Sobre isso Sobre o preconceito Né? Se eu acho Que tem algum preconceito Sobre tatuadora mulher Tá? Eu acredito Que eu não tenho Nenhum preconceito Sobre isso Boa O Eliton Tá me fazendo Uma pergunta É Boa noite Beleza? Aquele efeito Granulado Que você faz Você deixa A voltagem Mais fraca Ou o traço Mais rápido É Cara Tem duas formas De fazer Você pode Tanto abaixar A voltagem E passar Né? Ela mais rápida Que quando Por exemplo Deixa eu voltar Ó o meu raciocínio aqui Se você usar Uma máquina rotativa Com a Voltagem baixa Na hora que você passar Ela vai pigmentar Da mesma forma Da pele Porque ela tem A mesma força Pra empurrar Só que ela não vai Ter velocidade Pra fazer um traço Então ela vai dar Esse aspecto De pontilhado Esse granulado Agora como eu faço Quando eu uso Bobina Eu deixo A mesma voltagem É a única coisa Que muda É a passada Da mão Inclusive Tem um vídeo No canal do youtube Que eu tô falando Exatamente sobre isso Mas cara É bem simples É a passada Na mão Eu passo Bem rápido Né? Então ó Eu vou mostrar Aqui com a mão Ele faz Esse movimento De pêndulo Ele entra E sai Entra e sai Ele bate Sai Bate Sai Bate Sai Mais rápido Né? Vou fazendo Bem rápido Assim ó Aí deixa Esse efeito De granulado Na tattoo Tá? Mas tem dois jeitos De fazer Tanto com a rotativa Quanto com a máquina De bobina Beleza? É só treinar Antes no papel Ou numa pele artificial Que você vai conseguir Executar É... M... Deve ser Lopes Fazendo uma pergunta Salve Lodete Sou iniciante Tô usando um Um preto linha Da Electric Ink E quando faço Os traços Não tá pigmentando Direito O que pode ser? Cara Pode ser um conjunto De fatores Isso é É muito subjetivo Eu falar de alguma coisa Aqui Mas pode ser Né? A agulha Pode ser a biqueira Pode ser sua máquina Pode ser a velocidade Da máquina Pode ser o clipcord Pode ser o pedal Que tá atrapalhando Pode ser A sua mão Então assim É... São N possibilidades Que você tem que Descartando Né? Na hora que você For treinando Tatuando Pra você Chegar Numa conclusão Do que que tá Atrapalhando Você te pigmentar Na primeira Belezinha? Boa noite pra todo mundo Boa noite pra quem Tá assistindo Gravado também Legal Matheus Salve Lodete Sou novo No ramo da tatuagem Gostaria de saber Sobre a profundidade Da agulha O ideal seria 1.5 milímetros Para pigmentar bem Tem alguma dica Pra dar Ou é 1 milímetro Fica falhada Cara É o seguinte É... Todo iniciante Tem essas preocupações De profundidade Agulha E voltagem Sobre a profundidade É a questão de feeling Cara Você vai perceber Isso com o tempo Você tem que praticar Tá? Então você vai perceber Isso com o tempo Você vai sentir isso Né? Você vai sentir Ali na sua mão Você vai sentir Que a pele Tá com uma textura Diferente Na hora que você Tiver aplicando Da forma correta Você vai sentir A vibração Cara É feeling Você vai ter que Treinar bastante Estudar Percorrer Um pouco Né? Sobre a tatu Pra você entender Tá? Esse lance De 1.5 milímetro 1 Isso daí Não... Eu acho que Não vem ao caso Tá bom? Porque Se você deixar 1 milímetro ali Enfiar a agulha Na pele Com a biqueira E forçar Você vai estourar O traço Porque Você tá forçando O traço ali Tá? E se você deixar 1 milímetro e meio 2, 3, 4 milímetros Pra fora E encostar Só a pontinha Ela também Não vai pigmentar Porque às vezes Ela tá muito superficial Então, cara Isso é feeling Né? Você tem que Entender Como é que funciona A tatu Não se preocupa Com isso Ok? Tatua Desenha muito Treina muito E depois Isso você vai Entender com o tempo Tá bom? Vamos lá Almeida Tá fazendo Uma pergunta Vamos ver aqui Sou iniciante Percebo Que algumas Tatu Que ficam Com um tom Diferente Daquele preto Sólido Isso pode Variar De marca De tinta Ou é Alguma mistura De tinta Com um preto Cara Na verdade É assim Usa só Um tipo De preto E se tá Tendo diferença Na tonalidade Do seu preto É a sua Aplicação Tá? Você tem que Entender Como é que funciona A aplicação Do preto E na hora Que você Entender Manter Aquele padrão Que você se adaptou A fazer Tá? Pra você garantir Sempre Um tom de preto Bem pigmentado De todas As suas tatuagens Ok? Mas assim É basicamente É a aplicação Que tá errada Tá? A fonte Influenciando O resultado Da tatu O Pedro Tá perguntando Cara Acredito que sim Se você tiver Uma fonte Ruim Ela não vai Conseguir passar A amperagem Certa Pra sua Máquina Voltagem Certa Pra sua Máquina Isso Pode Acontecer De ter Alguma Oscilação De energia Né? Deixando a sua Máquina Com oscilação Mesmo E ela não Conseguindo Pigmentar A tinta Direita Na pele Mas pode Ser Um fator Que influencia No resultado Da tatu Sim Tá bom? Então Investe Num material Numa fonte Boa De 3A Que você Não vai Ter nenhum Problema Com relação A isso Ok? O Luan Tá fazendo Uma pergunta Como que eu Faço Pra melhorar O meu Traço Cara O traço É a base De qualquer Tatuagem Então Você precisa Treinar O traço Você pode Treinar O traço No papel No carbono E simulando O peso Da máquina Tá? Então Você precisa Dispor Um tempo Do seu dia Nem que for 15, 20 minutos 30 minutos Do seu tempo Pra fazer Esse treinamento Diário Tá? Não é do dia Pra noite Mas Com o treinamento Diário Você vai conseguir Melhorar o seu traço Eu te garanto Em até 100% Vamos lá Deixa eu achar Mais alguma Pergunta Que eu não tinha Respondido Aqui ainda Pra vocês Tá? Só um minuto Valeu Valeu Giovanni O Matheus Tá fazendo Uma pergunta Você fez Algum curso Pra Quem quer Começar Na Tattoo Quem tá Aprendendo Sozinho A resposta É sim Matheus Eu fiz Um curso Um conteúdo Muito bacana Com mais De 60 Videoaulas Que inclusive Já fechei Uma turma Esse ano Que passou Agora Com esse conteúdo Tive bastante Resultado Positivo Com esse conteúdo E esse ano Que vai entrar Eu vou abrir Uma nova turma Então fica ligado Que em breve Eu vou colocar Novidades Aqui Vou falar Datas Aqui pra vocês E esse conteúdo Tá muito bacana E eu tenho certeza Se você fizer O passo a passo Que tem nele Você vai conseguir Estudar E melhorar O seu traço Em até 100% Beleza? Desculpa Gente Dione Eu acabei De responder A sua pergunta Dione É o Whitehead Premium A agulha Que eu indico Tá? Bom Vamos lá O Márcio Tá fazendo Uma pergunta Boa noite Você já usou O McSharps Se já O que O que você acha Que é a sua opinião Cara Uma das melhores Máquinas Que eu já Tatuei até hoje Inclusive Eu tinha uma Vendi Me arrependi Muito De ter vendido Eu fui até A convenção De Londres Que morrendo de vontade De comprar outra Só que Ela tava Com preço Bem elevado Compensava Até comprar Aqui no Brasil Mas é uma Máquina Excelente Uma máquina Muito boa Eu já usei Ela pra traço E pra sombra Pintura É excelente A máquina Cara Sem nenhum Comentário Pode Se você já Tem Ou se você Quer comprar Uma Pode ir De olho Fechado Que você Vai gostar Muito Tá? Angelis Tá fazendo Uma pergunta Lodete Você Só usa Sumi Que você Mostrou Nos vídeos 20, 50 E preto Puro Sim Exatamente Isso Preto 50 e 20% Não uso Mais nada De sumi Na verdade São dois sumi Só né Só o 50 E o 20 O preto É preto Mesmo Ok? Então assim Eu só uso Isso E é com Com esses dois Sumis Que eu consigo Fazer todo O meu trabalho Tá bom? O Giovanni Tá fazendo Uma pergunta Me explica Por que Às vezes O traço Não pega De primeiro Giovanni Pode ser Um conjunto De fatores Cara Ou você Não tá Aplicando Na camada Certa Da pele Ou a sua Máquina Tá Tá muito Devagar Pro traço Que você Tá fazendo Às vezes Tá traçando Mais rápido Que sua máquina Consegue Bater Ou pode Ser A sua Fonte Ou pode Ser Sua máquina Que não esteja Boa Pode ser A agulha Casando Com a biqueira Que não esteja Boa É um conjunto De fatores Cara Você precisa Entender Eliminando Os problemas Um por um Pra ver Qual que é O problema Que tá Ocasionando Isso Às vezes O problema Maior Pode ser A mão Da pessoa Mesmo Então você tem Que treinar Muito bem Antes Pra executar Um bom traço Tá Ó O Vitor Inque Fez uma pergunta Bem legal Que eu acho Que é a dúvida Da maioria Do pessoal Eu tive essa dúvida No começo Tá Quando aplico Um preto puro Quando vou Lavar Tattoo Né Que deve ser Limpar Aparecem uns pontos E tons diferentes O que eu faço Volto Ou deixo Como está Seguinte Se você aplicou Já tá preto Você foi Pra outro lugar E depois ele fica Um pouquinho Mais branco Deixa como está Porque se você Ficar passando Várias vezes No mesmo lugar Você vai agredir A pele Você vai machucar A pele E ela vai cicatrizar Vai ficar Ou falhada Ou aquele tom Mais esbranquiçado Então assim Se aplicou Tá preto Depois de um tempo Você foi ver Já não tava Tão preto Já ficou meio esbranquiçado Deixa do jeito que tá Tá bom Essa é uma dica Tá Então Às vezes ali Na hora que você Foi aplicar Já machucou Mais que o necessário E ele fica Com esse tom Desbranquiçado Então se você Vai passar de novo Em cima Ele vai agredir De novo a pele Tá Então Tenta Sempre passar Uma vez só Pegou Não volta mais Tá bom Espero ter ajudado Tá Victor Essa dúvida Eu tive muito No começo Da carreira Inclusive Tive Bastante problema Com retoque Justamente por conta disso Às vezes eu Tava tatuando ali Beleza Ficava preto Aí depois de um tempo Eu olhava Tinha um pedacinho branco Eu ia passar de novo Tanto que você passa de novo E ele não fica preto Então assim Você vai agredir a pele Só Tá Espero ter ajudado Aí cara Tatu Vitão Fazendo uma pergunta Eric Dicas para vencer Uma convenção Cara É Dedicação total Você tem que Essa emergir Aí Criar um desenho Totalmente Diferente De algo que Já tenha Feito Em alguma convenção Eu sempre procuro Fazer trabalhos Diferentes E Há boa execução Na hora Você tem que Executar O mais perfeito Possível Pigmento sólido Traço sólido Que você Não Agride A pele Que a sua tatu Fique bem lisinha Sem vermelhidão Alguma E muitas vezes Você depende Do jurado Também Então assim Eu Hoje em dia Procuro em convenções Mais para mim Interagir com o pessoal Procurar Artistas que eu gosto Do trabalho E rever artistas Que são amigos meus Então eu vou lá Para aprender cada vez mais Tanto Do que tanto Para competir Eu já fui muito Para competir Mas hoje Eu não vejo Convenção Como uma competição Mais Então assim Se você quer competir Invista No seu trabalho Que você vai fazer lá Procure Fazer algo diferente E que você consiga Executar Da melhor forma possível Para você poder Apresentar E quem sabe Ganhar o prêmio Tá bom? O Hugo Está perguntando Como eu venci A insegurança Cara Eu venci Fazendo Não tem outro jeito Quanto mais eu fazia Menos inseguro Eu ficava Então a tatua Basicamente é isso Tudo na vida Você acha que Eu falando aqui Com vocês Aqui no Ao Vivo Eu não Tenho aquele medo Eu ainda tenho um pouco Já estou mais acostumado Mas eu Venho fazendo isso Há algum tempo Já Se eu não tivesse Começado Há algum tempo Atrás Hoje eu não estaria Fazendo isso aqui Com vocês Então assim Cara Você tem que Começar Começar E é lógico Que vai bater Em segurança Normal Mas quanto mais Você fizer Mais você vai Se garantir E você não vai Se preocupar Mais com isso Belezinha Cara Vamos ver Mais alguma Pergunta Boa noite Para todo mundo Boa noite Para você Que está Vendo Gravado Também O Jonathan Perguntando Salve Lodete Manda Alguma dica Boa Para quem está Começando A fazer Sombra Estou com Bastante Dificuldade Em fazer Estilos Diferentes De sombra Valeu E agradeço Pela dica Jonathan Seguinte Se você está Começando Você tem que Praticar no papel Faça um desenho Ou mesmo Faça um exercício De sombra Para você treinar Então assim Pega um papel Um lápis Pode ser O HB Ou uma lapiseira 07 HB também E faz a sombra Sem esfuminho E sem nada E uma dica Que é bem Construtiva E muito boa Para quem vai fazer Sombra Procura sempre Trançar A sua sombra Por exemplo Você começou Sombrando assim Na próxima passada Que você vai fazer Você cruza A sombra Porque você vai Eliminar ali Os pontos Onde não pigmentou E você vai deixar Um degradê Mais homogêneo Tá bom? Vamos ver Mais alguma pergunta Aqui Só um minutinho Pessoal Ó Essa pergunta É bem curiosa É É de Uki Deve ser de Uki Né? Se não for Depois você me corrija Por favor Onde pretende chegar Na tatu Na verdade É assim Essa pergunta Eu acho que eu fiz Pra mim mesmo Ela ontem Na verdade Eu pretendo Que o meu trabalho Que o meu trabalho Desculpe Chega num nível Que eu não Tenha proporção Da onde ele conseguiu chegar Tá? Eu pretendo Um dia Tatuar Na convenção de Londres Sendo convidado Sendo convidado Né? Pelos organizadores Da convenção Esse é um objetivo Que eu tenho Né? De tatuar Nessa convenção Obviamente Que eu tenho Vários outros objetivos Mas Eu acho que Eu vou estar Digamos que Feliz comigo mesmo Quando eu conseguir Tatuar na convenção De Londres Sendo convidado Pelos organizadores Tá? É Eu acho que Que esse passo Tá longe ainda De acontecer Mas É um objetivo Que eu tenho Pra minha vida Tá? E vários outros também É Inclusive Faço esses vídeos Aqui É Pra vocês Pra tentar ajudar O máximo de pessoas Possíveis Que eu acho Que quanto mais A gente consegue Passar a informação Pras pessoas Mais a gente Recebe isso De volta Então Esse também É um ponto Que eu quero chegar Conseguir Elevar A tatuagem É Do nível do Brasil Aonde ela precisa Chegar mesmo Né? Um Nível alto Né? De profissionais E eu tô tentando É Com Ideias aqui E dicas Pra vocês Através dos vídeos Tentar ajudar Ao máximo De pessoas Possíveis A alcançar Os objetivos Também Tá? Então Espero ter respondido Beleza? Legal Matheus Fazendo uma pergunta Quando eu faço Meus desenhos Sempre começo Com tons Mais escuros Depois os médios E isso Vale pra tatu Também Cara Exatamente isso Que eu falo É Eu começo Sempre com o preto Defino Os blocos pretos Depois Venho com o tom médio E depois com o mais claro Tá? Assim Você não se perde E você não escurece Muito a sua tatu Beleza? Desculpa gente Deu engasopada Uma pergunta Aqui Tem uma Facilidade em utilizar 3 e 5 Mas muita dificuldade Na 7 Você teria alguma dica? Olha Essa pergunta Eu acho Bem interessante Por que? Cara Se você tem Facilidade de usar 5 e 3 A 7 Seria muito mais fácil De você pigmentar Né? Porque 5 e 3 Você tem que ter Uma habilidade muito grande Pra não estourar o traço E não deixar o seu traço falhado Então assim Tenta Se você tá falando Que tem facilidade Com a agulha de 3 Tenta passar Né? Essa facilidade Que você tem Pra agulha de 7 Porque não faz sentido Né? Eu Essa pergunta Que você me fez Seria mais óbvia Se fosse ao contrário Você falando Que tem Facilidade com a agulha de 7 E não consegue Tatuar Com a de 5 e de 3 Agora ao contrário Né? Alguma coisa de errado Tá aí Tá? Então Estuda E tenta Fazer com a agulha de 7 Que tá muito mais fácil De você Conseguir com a de 7 Do que Com a de 3 e a de 5 Beleza? Já respondi Essa pergunta Também da X3 Já respondi Oi pra todo mundo Boa noite E boa noite Pra quem tá vendo Gravado também O Angelis Tá fazendo uma pergunta O que você acha Das máquinas Pantone Sabe de me dizer Algo sobre Cara Eu não conheço Né? Se eu não me engano É uma máquina rotativa Né? Tipo uma PEN Mas eu não conheço Né? Na verdade conheço A marca Só que eu nunca usei Tá? Então fica difícil Se eu te falar Alguma coisa sobre ela O Juninho Fazendo uma pergunta Se eu indico Alguma fonte boa Com custo-benefício legal Cara É Inclusive No meu curso Tem exatamente Todos os materiais Que eu indico Pra quem tá começando Com custo-benefício legal E mostro isso Passo a passo Onde essa pessoa Encontra esses materiais Tá? Mas É muito pessoal isso Você tem que dar Uma pesquisada Uma analisada E ver O que cabe No seu bolso Tá bom? O Luan Tá perguntando Como que ele faz Pra melhorar O traço dele Luan Não sei se você Já assistiu Algumas lives Que eu já fiz por aqui Né? Se não assistiu Vou te falar novamente O traço É a base De qualquer tattoo Qualquer desenho Então você precisa Treinar isso no papel Você tem que treinar O traço no papel Treinar o traço No carbono E treinar simulando O peso da máquina Esses três exercícios Vão te ajudar A você Esculpir seu traço A dominar seu traço E melhorar ele Até em 100% Se você tiver Um treinamento diário Tá? Então você precisa treinar Cara Não tem outro jeito Não tem nada milagroso Pra você conseguir um resultado É treinamento Beleza? Acho que deve ser Matheus Tá fazendo uma pergunta Qual tinta preta Eu uso pra linha E pra sombreado Eu uso a mesma tinta Everlash Da Electric Ink Tá? O que você acha Das tintas Airworks Eu acho uma tinta boa Pode usar Já usei Nunca tive problema Tá? É questão de gosto Tá? Todos os materiais São adaptações Pro seu estilo De trabalho Tá? Não tem estúdio Pós tatuário A domicílio Cara Acredito que sim Obviamente que você não vai estar Regulamentado pela Anvisa Ou pela Anvisa não Desculpa Pela Vigilância Sanitária Da sua cidade Mas eu acredito Que é possível Sem problema nenhum Tá? O Paulo tá fazendo Uma pergunta Bem interessante No começo A gente tem Muita dúvida Sobre milímetro De agulha Né? Que é a espessura Da agulha Tipo de 10 Ou 12 Realmente No traço É Você tem alguma dica Pra isso? Né? Então é assim Eu gosto muito De agulha De 12 milímetros Mas tem Um tracinho Ou outro Que eu quero Um pouco mais fininho Às vezes Pra fazer uma escritinha Que eu uso Agulha de 10 milímetros Tá? Mas eu sempre Procuro usar Agulha de 12 Eu acho que ela Preenche melhor O pigmento Na pele E o resultado Depois de cicatrizar Também é muito bom Tá? Mas não se preocupa Com isso Cara Tenta comprar Agulha de 12 E não se preocupa Com isso Agora Principalmente Pra quem Tá começando Glauder Qual tinta Você usa Pra trás Eu já respondi Eu acho Que essa É a maioria Das perguntas Né? O pessoal Tem mais dúvida Eu uso Everlash Da Electric Ink Tá? Todo dia Alguém me faz Essa pergunta Everlash Da Electric Ink Qual a melhor Máquina Pra você Indicar Pra quem Tá iniciando É Indica Pop Que eu usei E achei boa Dá pra você Fazer um traço Fino É um bold line E uma pintura Bem sólida Com a mesma Máquina Tá? O Christian Tá perguntando Se eu tenho Algum workshop Algum plano De workshop Presencial Christian É Sim Está nos meus planos Mas ainda Não tem nada Concreto Nada objetivo Ainda E nem uma Data específica Mas É uma possibilidade Tá? O Fulvio Tá fazendo Uma pergunta Como escolher A melhor Borrachinha Pra haste Essa borrachinha Que você tá falando Chama O-ring Onde usar Desculpa Onde usar Onde usar A dura A média E a macia Cara Ó Eu vou te falar a verdade Isso O que que eu penso Tá? Eu acredito que é mais Uma jogada de marketing Pra vender Do que pra qualquer Outra coisa Porque essa borrachinha Cara Ela serve só pra Pender A haste Da agulha Na ponta Do batedor Né? Então assim ó Independente Se ela ser dura Macia ou não Você tem que usar E ver qual Né? Fica melhor Pro seu estilo De trabalho Mas Eu acho Na minha Opinião Tá? Que isso não vai Influenciar em nada No seu trabalho Né? Tanto que tem Até gente Que coloca papel Pra segurar Que também Funciona Então assim É É muita Coisa pra se preocupar Sendo que essas coisas Não interferem No resultado Da tatuagem A gente tem que se preocupar Com o estudo E com o desenho Cada vez mais E esquecer Esses detalhezinhos Que são bobos E não faz diferença Nenhuma no trabalho Tá? Espero ter respondido Amigo Muito obrigado Aqui A sua resposta O Jonathan Tá fazendo Uma pergunta Lodete Uso a pen A 6 volts Para traçar Para pintar Pequenas áreas Com a mesma agulha Devo baixar A voltagem Usar a mesma Ou usar a mesma Cara Jonathan Na verdade é assim Eu uso a mesma voltagem Tá? A voltagem Para mim Serve só Para uma coisa Para a máquina Poder bater Na velocidade Que eu quero Para o estilo De coisa Que eu vou fazer Então é assim Se você usa A 6 volts Para riscar E você consegue Fazer o risco Normal com 6 volts É só você preencher Na mesma velocidade Que você vai Alcançar O pigmento normal Então É Faz os testes Né Abaixa a velocidade Vê se fica melhor Aumenta a velocidade Vê se fica melhor Para você ver Qual fica A possibilidade Que você tem De De pigmentar A pele De pigmentar Desculpa A tinta Da melhor forma Possível na pele Tá? Então é teste Cara Tem que testar E ver qual A melhor coisa Para você Eu não costumo Ficar aumentando Diminuando Voltagem Não Eu só Aumento e diminui Quando eu troco De máquina E uma máquina Ou outra Responde de alguma forma Tá? Eu que agradeço Queria fazer Uma observação Aqui Queria perguntar Para vocês Para todo mundo Que está me assistindo Aí Também para o pessoal Que está vendo Gravado Se essa live Está tendo fundamento Para vocês Tá? Se eu estou Conseguindo responder As dúvidas De vocês Tá? E se também Vocês querem Que a gente faça Uma live Com tema Então Deixa aí nos comentários Eu quero live Com tema Eu estou gostando Das informações Você está Passando Todo O conhecimento Das minhas dúvidas Que eu estou tendo Aqui Então Vai escrevendo Só para mim Ter um feedback Positivo Ou negativo Também Tudo que você Escrever É válido Então Posta aí Para mim Ver como está Sendo a live Para mim Poder melhorar Cada vez mais Você já usou Salomão Você já usou Máquina de bobina De alumínio Do Paulo Fernando Sim Já usei A nanodaya Do Paulo Fernando Tá? Pode deixar Cara Eu vou tentar Na medida do possível Postar cada vez mais Tá bom? Legal a pergunta Qual a média de tempo Para um tatuador Começar hoje Se tornar reconhecido Cara Isso não tem regra Nenhuma Tem tatuadores De um ano Que tá voando Que são muito bons Já são reconhecidos Já são Muito bem pagos Para executar O trabalho deles E tem tatuador De 20 anos Que parou no tempo Então assim Cara Isso não tem regra Vai depender muito Da pessoa Mas tem cara Que um ano Que eu já estou vendo Trabalho de cara De um ano Que nossa senhora Tá? Melhor do que Muita artista Que já tá aí Há muito tempo Na estrada Tá? Então vai depender Muito da pessoa Do estudo Determinação Foco Tá bom? Vamos lá Vamos lá Fabiano Fala Fala Messi Como lidar com a frustração Do início da carreira Como clientes E dinheiro Cara Até dá uma coçada Na cabeça aqui Porque é difícil mesmo Cara O começo é um pouco Mais complicado A gente nunca Tá feliz Na verdade Até hoje Eu nunca tô feliz Eu faço Todo dia Tattoo E sempre Quando termina Tattoo Eu nunca tô Satisfeito Com o resultado Eu sempre acho Que tem muita coisa Pra melhorar ainda Tá? Mas isso é muito bom A única coisa Que a gente não pode Sentir é um bosta A gente tem que achar Que o nosso trabalho Tá uma bosta Mas não pode Sentir um bosta É diferente Uma coisa da outra Tá? E a gente achando Que o nosso trabalho Tá ruim A gente sempre vai Buscar evoluir Cada vez mais Tá? E o dinheiro Cara É consequência Do trabalho Uma hora Ele vai vir Correndo junto Com o seu trabalho Se você tá executando Um trabalho de qualidade Ele vai vir junto Com o trabalho Tá? Mas é tempo Não adianta Querer atropelar As coisas Pular degrau Passar em cima De outras pessoas Que o tempo Vai te trazer Né? Esse conhecimento Todo E Obviamente Que eu também Não tô falando Que vai demorar Dez anos Quinze anos Mas depende De pessoa pra pessoa Tá? O Lunardi Tá fazendo uma pergunta Sobre tinta Perguntou se Eu já usei Dynamic Eu uso Electric Ink Mas é bem ruim Né? Tá afirmando Que ele usa Electric Ink Mas é bem ruim Cara Olha Eu uso Electric É uma tinta Nacional Tá? Obviamente Poderia ser melhor Obviamente Também Que na Na gringa As tintas São melhores Mas A Electric Não é ruim É uma tinta Boa Né? Eu faço meus trabalhos Com tinta da Electric E perdura Na pele Tá? Eu acho Que se tá Ruim pra você Pode ser Algum problema De aplicação A Dynamic Eu já usei É... Achei uma tinta Boa Mas ainda Prefiro A Everlast Da Electric Tá? Aí é questão De opinião Só E de preferência Também Tá bom? O Igor Fazendo uma pergunta Comecei a pouco tempo Na Tattoo E tem uma Elétrica Pop Gostaria de saber Se conseguiria usar Uma bucha De nove nela Com certeza Cara É... A Pop A única coisa Que eu percebi Dela É que você Precisa fazer Uma leve pressão Pra ela pigmentar Na pele Isso é normal É... Bem característico De rotativa Tá? Mas É... Aumente um pouco A voltagem Põe ali entre Oito Nove Dez Nem que for dez Né? É... Quando eu usei A Elétrica Pop Eu usei no dez volts Porque eu trabalho Mais rápido Mas tenta aumentar Um pouquinho a voltagem E usar a agulha Faz o teste Que vai conseguir Pigmentar normal Tá bom? Já Respondi Qual tinta eu uso Vamos ver O Davi perguntando Que ele tá começando Agora na tattoo E tem dificuldade De tatuar A pele negra Cara É... O tom da pele Da melanina É... Não faz diferença Nenhuma É... Pra você Tatuar uma pele Mais branca Quanto uma pele negra Então a dificuldade Que você tá tendo É no... No trabalho mesmo Né? Você tá tendo dificuldade Ali no passo a passo Né? Na técnica Não tem nada a ver Com o tom da pele Às vezes você não Não tá conseguindo Enxergar direito Porque não tem contraste Né? Não tanto contraste Quanto uma pele Mais branca Mas eu acho Que é mais ou menos Isso que você me falou Tá? Vamos lá Vamos ver aqui O Fábio Tá fazendo uma pergunta Mano Já fiz 30 tattoos O trampo Até que tá legal Mas não consigo Acho que a colaboração De um estúdio Na minha região Acho que devo arriscar Abrir um estúdio próprio Cara É... Eu acho que assim Quem não arrisca Não petisca Primeira Né? Sugestão que eu te dou Eu acho que a gente Tem que arriscar sim Né? O não A gente sempre já tem A gente tem que correr Atrás do sim Sempre E... Eu não tive Na verdade Tive muito medo De abrir o meu próprio estúdio Só que Eu nunca tive dúvida Que ia dar certo Né? O medo faz parte Né? Ele que vai É... Atrapalhar você Na verdade A... A... Alcançar Algum Outro passo Ou outro nível Que você queira Então você tem que Tem que enfrentar o medo Cara E abrir Se você tá com vontade De abrir Abre Se você tem investimento Pra abrir Abre Cara Se você já tá fazendo Tattoo Se já tem Alguém te procurando Eu tenho certeza Que você só tende A crescer Tá bom? Vamos lá Vinícius fazendo Uma pergunta Magno de 20 agulhas Pra cima Só no cartucho mesmo Como você faz Sombras Grandes E suaves Na bobina Cara Magno Também tem Agulha Magno 20 pra cima Com haste Pra bobina Também Encontra Não é com grande facilidade Mas encontra Eu gosto muito Quanto mais agulha Pra mim Melhor Tá? Mas O lance do DHD De deixar suave Você tem que treinar Isso E só tem Um jeito De você treinar No papel Desenhando Pintando Essa é a única Forma de você treinar Tá? Eu consigo fazer Um degradê Com agulha De 9 Magno Numa peça Grande Tanto Com uma Magno De 21 Também Numa peça Grande Então assim Eu acho Que o número De agulhas Não vai Interferir Totalmente No resultado Da tatuagem Tá? Então é treino Tem que treinar Tá bom? Você dilui A tinta E berleste? Não Eu uso sempre Preto puro Quando eu vou Aplicar o preto Puro Nas partes Pretas Então eu nunca Diluo nada Para fine line Esse negócio De pôr gota De diluente Para deixar mais ralo Para não estourar Eu não faço isso Eu acho que Para não estourar É questão só De pigmentação Na pele Então Não diluo Beleza? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui Você poderia Dar alguma Dica de luz Na fotografia De luz Deve ser Luz externa Você pode tirar Uma foto De Fora do seu Ambiente Uma luz Do dia Solar Você pode Ter alguma luz Artificial Algum ring light Eu acho Que você só pode Só precisa Se preocupar Com Com a figura Atrás Da sua tatu Para não poluir Muito E não desfocar A sua tatuagem Tá? Mas basicamente É isso Ok? Exatamente Exatamente Isso Angelis Exatamente Isso Para você Treinar E simular O peso Da máquina Tá? Onde Eu compro Os meus Materiais Cara Em vários Sites Tá? Mas Por exemplo A agulha Eu encontro No Posca Tatu Posca Tatu Supply Também Compro Na Vela Escola Aqui em Ribeirão Algumas Coisas Eu compro Sim Salve Boa Noite Vamos lá Qual a Diferença Entre tatuar Descendo Ou subindo Na pele Cara Na verdade Também É adaptação Eu tatuo Das duas formas Tanto Descendo Como subindo Eu acho Que subindo Você tem que ter Uma certa Destreza Para fazer Esse tipo De traço Ou sombra Ou sombra Ou sombra Ou qualquer coisa Do tipo Porque ele Pigmenta Mais fácil Na pele Seria Uma opção Mais certa Digamos Que de tatuar Porque ela Pigmenta mais fácil Só que ela Tende Ela corre o risco De estourar o traço Muito mais fácil Eu tatuo Eu tatuo Das duas formas Depende Ali Da Posição Que eu estou Apoiando Ali Ou depende Da posição Que está O traço Para fazer A sombra Eu consigo Fazer Dos dois Jeitos Mas é Questão De adaptação Que você Se sentir Melhor Você tem Que praticar E trazer Isso para o seu Dia a dia O importante É o traço Ficar bem Firme Bem pigmentado Sem nenhum Tremido E sem Nenhuma Parte estourada Ou Não muito Bem cicatrizada De ficar falhada Tá ok? Prefere Misturar Cores Ou comprar Pronta? Cara Depende Eu compro Sempre cores Prontas Mas sempre Misturo Também As vezes Ali está Um batoquinho Ou outra De várias cores Vou lá Dar uma olhadinha Na outra É teste A tatua é isso Teste Você tem que testar Várias coisas Várias possibilidades Para você Conseguir evoluir Cada vez mais Gente Tem só dois minutos De live Eu acho que não vai dar Para responder Mais nenhuma pergunta Tá bom? Eu queria agradecer Mais uma vez Todo mundo Que parou Um tempinho Para ver a live Manda sempre Recados Aqui para mim Se vocês estão Gostando da live Essa live Realmente está Ajudando vocês Está sendo produtiva Queria agradecer Também o pessoal Que está vendo A live gravada Tá? Eu vou produzir Essa live Uma vez por semana Agora Isso é certeza Só não tem o dia Certo Também não sei Se eu vou deixar Um dia específico Certo para isso Mas vou avisando Vocês aqui Quando tiver a live Por enquanto Eu ainda não estou avisando Porque eu estou de férias Mas assim que eu retornar As atividades Vou avisar Um pouco antes Que vai ter a live Para vocês se programarem Tá bom? Muito obrigado Mais uma vez A todos O pessoal que está Vendo gravado Também Muito obrigado Tamo junto Se Deus quiser Até a próxima live A gente se encontra novamente É nóis Forte abraço Tchau